Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinheira com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa sobremesa mousse de maracujá na travessa. Dissolva a gelatina na água fria, misture até dissolver por completo. Olha como que fica. Agora eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos. Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria, não tem problema. Já dissolvi a gelatina. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Acrescente no liquidificador o suco concentrado de maracujá. O leite condensado. O creme de leite. E a gelatina em color, sem sabor, dissolvida. Tampe e bata essa mistura por 3 minutos. Vamos lá? Prontinho. Coloque o batido do liquidificador em um recipiente. E leve na geladeira por no mínimo 4 horas. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nossa mousse de maracujá já está bem geladinha. Agora aqui por cima eu vou colocar essa geleia de maracujá. Eu já ensinei no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês. Então eu venho e coloco aqui por cima. E espalha. E espalha. E espalha. Olha que linda que ela fica. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso. Que delícia. Mais um pedacinho. Hummm. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. E ativem o sininho.